Casa da Arte, olha, tem um corredor só de tintas aqui, Carol? Tem, só de tintas e mais um monte. Tinta acrílica, tinta óleo, tinta craquelê, laca chinesa, tudo que você imagina. E pra você que gosta de trabalhar ou quer iniciar um novo negócio, venha conhecer, você vai se encantar. São mais de 50 mil itens na loja. É o mundo da arte, da artesanato aqui, a Casa da Arte. E você pode comprar também pelo site. casadaarte.com.br, envia pra todo o Brasil. Você tem que conhecer, olha só que bacana. E o segmento scrapbook? O segmento scrapbook na Casa da Arte é fortíssimo. Esses furadores que vocês estão vendo da Toque Cree, nós somos distribuidores oficiais, estão todos agora na loja virtual com 10% de desconto. Bom, essa história de pesquisar preço, esquece, né? Você tem o melhor preço. Também, são quatro lojas e 38 anos de tradição aqui é o lugar. Ó, papéis, a grande variedade que você precisa, você encontra aqui. Quatro lojas e o site casadaarte.com.br. É isso aí. Encontra tudo. Seleza!